Hoje eu tô morrendo Vai, fala assim pessoal, eu vou descer no tubo Deus me ajuda, por favor, não deixa eu morrer hoje Vai, fala Eu tô com medo Vai, o genio foi Vai, dá não, dá não Desce bem devagarzinho Vai Tu se deita E depois solta as mãos Vai Eu não sei Vai Tu consegue Vai, agora acaba acontecendo um acidente Porque se tu ficar com medo E botar a mão pra fora, querer descer, levantar Vai, vai, vai Não menina, vai Descer a metrôs Vai E as minhas são escorregos Vai Lá vem genio de novo Vai ser genio de novo Tu vai ficar sozinha aqui Vai Vai Vai, vai Agora Agora É, vai Gente, me salve a Deus Ó, gente, adeus Até nunca mais Que conversa, vai Eu corri Manda, mostra Que conversa Não, não, é muito alto Vai, menina Vai, menina Vai, menina Vai, menina Vai, menina Eu vou cair, não me empurra Vai Eu vou querer pular fora Aí vai dar merda Eu vou morrer Fiz conversa? Tudo é bem devagarzinho Ai, o povo vai me empurrar Não derra de empurrar não Segura aqui, tá? Eu tô me tremendo de frio Vai 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 embora, Fabiana Iasmin Vai, Iasmin Vai, Fabiana Eu vou já te empurrar Puxa, Fabiana Puxa, Fabiana Puxa, puxa Puxa, puxa Tá bom Puxa Não, Júlio Vai, Iasmin Vai, vai, vai Vai, Fabiana Vai Eu Eu Vai, Iasmin Tu já tá aí, menina Vai Vai Então desce Ah, vai Vem atrás de mim Vai Vai Vem Vem comigo Vai Vai Vem comigo Vai Vem comigo Vai Vem comigo Vai Se eu chegar lá na frente ou atrás Vai na frente Vai na frente Mas espera Fica se travando aí que ela vai Ah, eu tô com medo Tem medo, cara Vai colando com ele Vai, vai Vai Faz igual a ele Fica fazendo igual a ele Pronto Acabou Pronto Pode ser um jeito assim Pode ir, vai Isso, volta Estica aí, Iasmin Vai Estica a perna Cruz do braço Cruz do braço Estica a perna Isso, vai Estica a perna 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 Estica a perna